Oi galera eu sou Alenquinho começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu eu e meu pai vamos jogar uma partida de Fortnite sem produção uma partida entre você com UM Fortinite então deixem o canal ativo todas as modificações e bora lá com a partida. O pai para cair aonde? Vamos cair... Aqui ó no santuário Santuário beleza Santuário já caí já Tô super bem, já caí, só tô caindo Deixa melhor você cair de perto de mim, Niquinha Tá, se eu vou cair onde você marcou Ou você vai cair em outro lugar Vou cair aqui, ó, em cima da 12 aqui, ó A 12 é sua Então eu não vou pegar a sua 12 aqui, não Eu vou pegar aqui, ó, esse troço aqui Ou se você vinha comigo Eu vou contigo Cara, aqui comigo Tô indo, tô indo, tô indo Tem que cair contigo? C4, pá Matou Já vi Boa Mas pude a última Bazuca Tá, matei, matei ele Caramba, eu não consegui nem dar um x-mini nele Só matei ele comigo A 12 Vai cair 4 aqui Cara, você tem um mini? Tenho Me dá um mini, tá vendo? Tem outro cara ali, ó Tem uma bala Cadê? Ó, vou atrás desse cara aqui, tá, ó Eu vou patrullar outro cara lá, beleza? Eita Mostra Mostra, cara Mano Calma aí Ó, calma aí Eu vou vim aqui Vai, vai, cadê? Não gostei dessa bazuca não Uma bosta Ó, tem um gordo aqui, ó Aqui tem outro cara aqui, ó Vem Calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí Me espera, galera Como é que eu saí dessa bazuca? Como é que eu saí dessa bazuca? Já era Calma aí, pai, você vai sem mim Ó, o cara aqui, ó Calma, calma, eu vou matar Ah, pai, é nem aquilo, cara Foi mal Aqui, achei, achei O cara aqui dentro, ó Tem cara, tem cara Aqui, tem cara Calma aí Calma aí Que eu vou pegar esse balzinho aqui Aqui, ó Tem, 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 tem Matei Vou dar shake Deixa, shake, dá shake Voltou o shake, voltou o shake Não Nem sabia que não dava pra dar mais shake Você bateu um pouquinho na bosta, né, pai? Não dá nem pra mirar nesse barco também Tá boa gasolina Ó, tem cara aqui Aqui no mundo Tá, tem sniper Eu tenho sniper Se precisar Você não tava sabendo da corrida tática, não? O maluco sumiu O maluco sumiu da terra, pô Tem mini ali, ó Mini? Não, tá deixado Ah, não, é mini troço Deixa o cara tá aqui dentro Tá Ó, tem um cara por aqui, ó Tu matou um cara? Vai Não tem não Não sei Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, mano Tem um cara aqui Eu vou matar esse cara Eu vou matar esse cara Matei, matei Pega as balas aí pra você ver Ah, ele tem balinho Vou matar esse cara aqui Olha, ele tem um cara aqui Olha, ele tem um cara aqui Sempre tem um cara aqui Bora, vai embora Mano, eu vou trocar pelo shield, ó O shield é melhor Isso, leva o shield Que eu tô com kit Tá? Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Deixa eu ver melhor Ah, aqui, ó Busão de batalha aqui, quer pegar um? Quero, quero, quero Cadê, cadê, cadê Cadê tu, busão de batalha? Aqui, ó Tem um tanque aqui, pega o tanque Olha os cara vindo de barco Beleza, beleza Calma aí, vou pegar o tanque Vou pegar o tanque Uaaa Ai Meu Deus Matei um atropelado Beleza, beleza Beleza, beleza Tem um cara lá Tem um cara lá, tem um cara lá Tem um cara lá, tem um cara lá Tem um cara aqui, matei, matei, matei um cara Matei outro Ó Tem um cara bem lá, mano Vem comigo, vem comigo Tá Cadê, cadê tu, cadê tu? CMG Troço Ah, ó pai, achei um item novo Achei um item novo Qual? Eu achei a fenda portátil Vou ficar com a torreta que é a melhor, né pai? Encara aí, ó Tira Eu tô com uma arma nova, matei uma Eu matei um Bora, macei Bora, 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 bora Vem, 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 vem Bora nessa, pai Bora Vem, vem, vem Vamos matar um atropelado Não, quase Ele tomou 100 Ele tomei 100 de escudo, matei, matei Eu vi Tem um cara aqui Matei Boa Nossa, que bomba, né mano? Que bomba Mata Ah, vou matar Ah, 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 ah Matei Boa Pula, pula, pula Pula É nóis e sim kudu É, tem um cara aqui comigo, ó Ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui Ai, eu tô, eu tô piado, ah não Tô com medo Tô com medo Pai, me ajuda aqui, pula Calma aí Ó, uma mochilinha Ó, uma mochilinha Mochilinha daora Mochilinha da duck Boa Calma Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Bora, 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 bora Obrigado, obrigado. Deixa essa arma aqui pra mim. Mano, vai, Peixoto. Peixoto é ruim. Ih! Acabado, Peixoto. Pegou a coroa aqui? Eu peguei... Não, eu já tenho uma coroa. Vem, vem comigo. Vem. Vamos subir pra alto da montanha. Bora, bora, bora. É ali! Tá, tô direto com a porta. Ó, os caras estão aí em cima. Beleza. Vem comigo. Isso aí, né? Ó, acho um cara. Vou matar. Matei, matei, matei. Matei, matei direto, pô. Uoooooo! Uoooooo! Ganhamos! Pó, melhor! Melhor! Tchau!